Trabalhadores ferroviários, carteiros e estivadores. O Reino Unido está passando por suas maiores greves em décadas, com novas adesões a partir desta semana. Os grevistas reivindicam melhores salários diante da inflação crescente e da acelerada perda do poder de compra. Nesta quinta-feira e no sábado, dezenas de milhares de trabalhadores ferroviários britânicos são chamados pelos sindicatos a parar de trabalhar, em um novo episódio da maior greve em 30 anos no setor, que começou no final de junho. Durante este período de férias escolares, a Network Rail, gestora de rede pública de transportes, alertou que apenas um em cada cinco trens circularia. No domingo, os estivadores do porto de Flexestone, maior de carga do país, iniciou uma greve de oito dias. Em todos os lugares, a palavra de ordem é a mesma. Os funcionários exigem reajustes salariais em linha com a inflação, que atingiu 10,1% ao ano em julho e pode ultrapassar 13% em outubro, de acordo com a previsão do Banco da Inglaterra.